Oh, 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 oh Oh, 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 oh Nós não podemos perder esse tempo Don't time, don't time Nós não podemos correr contra o vento Don't time Então olha esse espeto Don't olha esse espeto Já é 3 da madrugada E eu não consigo fazer não Não sei o que fazer Porque tudo isso me estressa E eu sei que às vezes Minha mente tá errada Já é 3 da madrugada E eu não consigo fazer Porque tudo isso me estressa E eu sei que às vezes Minha mente tá errada Eu sinto que às vezes perco o tempo Só que o tempo não tem nada a perder Eu só queria um momento Um segundo só pra ficar com você E agora Você não tá mais aqui Lá fora Eu já não sei mais o que vou fazer Porque não consigo me perdoar Eu não sei se vou me arrepender Eu não consigo me amar Já faz um tempo que eu tô sentindo isso Essa dor no meu peito não para Eu não consigo largar esse vício Como uma arma na cabeça Eu vou disparar Já é 3 da madrugada E eu não consigo fazer não Não sei o que fazer Porque tudo isso me estressa E eu sei que às vezes Minha mente tá errada Eu não consigo lidando Com渡á Paio adai Huh! Eu tive que passar! Eu tive que passar Eu, eu tive que passar Eu não me odeio Agora eu te amo Sochi ama